Boa noite. Boa noite. O ONS diz que pior momento da pandemia ainda não foi atingido no Brasil. O país tem mais de meio milhão de casos da doença e 30 mil mortos. E algumas capitais começaram a flexibilizar atividades. No Rio, o prefeito libera a partir de amanhã igrejas e esportes no calçadão. PM abre inquérito para apurar ação policial durante o confronto com manifestantes na Avenida Paulista. O governador João Doria proíbe manifestações contrárias no mesmo dia e local em São Paulo. O presidente pede apoiadores que não saiam às ruas em dia de protesto contra o governo. E o ministro Edson Fachin diz que não há saída para crise fora da democracia. Bolsonaro entrega fundo bilionário da educação a indicado do Centrão. Comando do FNDE vai ficar com o chefe de gabinete de réu na Lava Jato. Nos Estados Unidos, Donald Trump pede que governadores endureçam prisões contra manifestantes. E em meio a protestos contra o racismo, policiais se ajoelham em solidariedade. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O Estado de São Paulo começou hoje a flexibilizar as medidas de distanciamento social. No entanto, na capital que segue em quarentena, ruas do centro registraram um movimento maior de clientes. E algumas lojas encontraram formas de vender, mesmo sem poder abrir. No endereço de comércio popular mais conhecido da cidade, o movimento hoje já era bem maior do que nas últimas semanas. Mesmo com lojas fechadas. Na região da Rua 25 de Março, clientes com sacolas cheias e consumidores em busca de mercadoria. Muita gente acabou sendo pega de surpresa. Achava que a reabertura dos estabelecimentos já seria hoje. Eu achei que já estaria algumas coisas abertas. Porque falaram na TV que a partir do dia 1º ia estar algumas coisas funcionando. Por isso que a gente veio. E aí? E aí tudo fechado. Aí bate na porta, fala que é pro WhatsApp. Só que a gente queria pronta entrega agora. Por aqui apenas um ou outro ambulante. A fiscalização da prefeitura foi reforçada. Policiais e guardas municipais também atuaram na região. Eu fiz a compra já na internet e eu só vim buscar. Mas já tinha certeza que não ia estar tudo aberto, fechado. Esperava que ficasse esse mesmo? É, sim. Eu seria que ia estar menos, né? Mas, mesmo assim, tem muita gente na rua. Parece que não estão respeitando. Em frente a este shopping, com a porta entreaberta, os clientes se aglomeravam. Enquanto um entrava, outros esperavam. Houve ainda quem tentasse atender consumidores na rua. As opções de produtos, mostradas ali mesmo na calçada. No Brás, também na região central, apenas uma loja de portas abertas e sem restrições à entrada de pessoas. A área é conhecida pela vinda de roupas. Clientes circulavam com sacolas e carrinhos pelas ruas. A situação deve continuar assim, pelo menos por enquanto. Apesar da cidade estar na fase 2 de controle, com a possibilidade de reabertura de alguns setores, como o comércio, a prefeitura começou a avaliar as propostas de retomada de funcionamento. E para tentar manter as portas fechadas, o município intensificou a fiscalização e não deu uma data para que os estabelecimentos recebam a permissão para poder reabrir. Na fase 2, laranja, podem ser liberados atividades imobiliárias, escritórios, concessionárias, comércio e shopping center. Para obter autorização, os estabelecimentos precisam apresentar protocolos de saúde, higiene e testagem, regras de autorregulação para a fiscalização dos protocolos e política de comunicação para a proteção de consumidores e funcionários. A quarentena na cidade de São Paulo foi prorrogada até 15 de junho, com autorização de funcionamento apenas para serviços essenciais, como mercados, padarias, farmácias, entre outros. O governo de São Paulo lançou hoje uma campanha para arrecadação de cobertores e anunciou a entrega de alojamentos para moradores de rua em 50 cidades paulistas. Ao invés de agasalhos, a campanha do Fundo Social de Solidariedade desse ano vai arrecadar cobertores. Foram espalhadas 40 mil caixas para a entrega das peças, que têm que ser novas, e serão destinadas à população de rua. Em razão da epidemia do coronavírus, serão arrecadados apenas cobertores novos, evitando assim o risco de transmissão na manipulação de peças usadas. Para saber aonde ficam os pontos de coleta mais próximos, o Fundo Social disponibiliza um site exclusivo para esta campanha, que é o www.invernosolidario.sp.gov.br. O governo também anunciou a ajuda financeira para que os 50 municípios mais populosos montem centros de acolhida. Foram escolhidas cidades com mais de 100 mil habitantes, com o maior número de pessoas em situação de rua e de acordo com os dados dos municípios e da Fundação Serrade. Após três dias seguidos registrando mais de 5 mil novos casos de covid-19, os números do estado de São Paulo são menores nesta segunda-feira. São 7.667 mortes causadas pelo novo coronavírus, um acréscimo de 52 óbitos em relação ao domingo e 111.296 casos confirmados, 1.598 a mais que no dia anterior. Os resultados, porém, não podem ser considerados como tendência, já que a redução na contagem é comum no início das semanas. 90% do nosso estado ainda está na região de alerta máximo ou de controle. Ou seja, existe uma tendência à estabilização de número de casos, mas ainda não podemos relaxar. O uso da máscara é fundamental, os cuidados de higiene são fundamentais e se você puder ficar em casa, fique em casa. Mas o governo comemorou o que chamou de desaceleração da covid-19. Antes, o centro de contingência esperava que até o fim de maio todos os municípios teriam registro de casos, mas isso não aconteceu em 120 cidades paulistas. E também havia uma expectativa de 30% a mais de mortes do que as registradas. Há também queda na ocupação de UTIs, com a chegada de novos respiradores, comprados na China, Turquia e enviados pelo Ministério da Saúde. No estado, ela é de 69,3% e na Grande São Paulo de 83,2%. Desde quando anunciou o Plano São Paulo na semana passada, o governador João Doria tem recebido reivindicações de prefeitos, buscando flexibilização das atividades econômicas para suas cidades. Hoje, o secretário de desenvolvimento regional, Marcos Zinoli, disse que haverá reavaliações semanais, levando em conta o número de casos e a ocupação dos hospitais. Se compara uma semana com a semana anterior e, dentro disso, nós vamos, ao longo do tempo, fazendo as regiões melhorarem no que tange ao combate ao coronavírus. Mas também deixar de forma muito clara que, quando necessário, aquela região terá um endurecimento ou uma flexibilização. Esse processo heterogêneo gera isso, uma parceria de Estado e municípios, que vai, ao longo das próximas semanas, se consolidar com o processo de construção conjunta. Quero deixar muito claro a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo e nos acompanhando, nós não suspendemos a quarentena em São Paulo. E hoje, algumas capitais começaram a flexibilizar as atividades. E, segundo a articulação dos indígenas do Brasil, o país tem quase 2 mil índios infectados e 178 mortos. A maioria no Amazonas, onde lojas de alguns setores reabriram em Manaus. Já a partir de amanhã, é a vez do município do Rio de Janeiro começar o plano de reabertura. O Estado já supera o total de mortes de nações bem mais populosas, como a Rússia e a Índia. E, enquanto isso, Belém, no Pará, está há dois dias sem registro de óbito pela infecção. A capital paraense, que passou por lockdown, também retomou atividades hoje. Foi o primeiro dia de reabertura do comércio de rua em 47 cidades paraenses. Salões de beleza podem funcionar, assim como shoppings e igrejas, que devem seguir regras para evitar aglomerações. Segundo a Secretaria de Saúde do Pará, o pico de contaminação já passou e Belém ficou dois dias sem registrar mortes. Até esta tarde, o Estado somava mais de 38 mil casos de covid-19 e quase 3 mil óbitos. O governo diz que pode rever a flexibilização a qualquer momento e segue monitorando novos casos confirmados nos municípios. Outros mais de 90 distritos, como Altamira, seguem medidas mais severas devido ao alto risco da doença. No Maranhão, a partir de hoje, também hotéis, pousadas, salões de beleza e escritórios reabriram. Na semana passada, o Estado voltou a se aproximar do colapso no sistema de saúde estadual, atingindo 97% da taxa de ocupação nas UTIs da Grande São Luís. Em algumas cidades do interior, onde o lockdown ainda continua, manifestantes protestaram contra o uso da máscara. Outra capital que liberou comércio foi Manaus, no Amazonas. Shoppings puderam abrir com metade da capacidade de lotação. O Estado alega que houve redução no avanço da doença. Já o plano para a cidade do Rio de Janeiro começa a ser aplicado amanhã, conforme anunciado pela Prefeitura, que prevê volta à normalidade em agosto. Mas, por enquanto, o afrouxamento do isolamento social se concentra numa reabertura lenta, gradual e com segurança da economia, segundo o prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos. Por exemplo, revendedores que vendem automóveis, lojas que vendem móveis. São lojas enormes, onde não há, normalmente, aglomerações de pessoas. Também vão começar as atividades ao ar livre. Atividades na faixa de areia ainda não são permitidas. O mar é apenas atividade aquática e individual. Os óbitos por Covid continuam sendo registrados em todo o Estado e ultrapassam a marca dos 5 mil. E, até ontem, a capital fluminense atingia 91% de sua capacidade nas UTIs do SUS. Ceará, Espírito Santo e Pernambuco também adaptaram a quarentena, permitindo a retomada de certos setores comerciais. O presidente Jair Bolsonaro convocou a militância dele a não sair às ruas no próximo domingo, quando está marcado um ato por democracia em Brasília. Ontem foi dia de protestos contra e a favor do presidente em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui na capital paulista houve confronto com a polícia militar. O governador João Doria, do PSDB, proibiu a realização de manifestações contrárias no mesmo dia e local. O ato em São Paulo começou na Avenida Paulista, na altura do MASP, e foi convocado pelas torcidas organizadas do Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Os grupos se uniram pela democracia e contra o governo Bolsonaro. Eles marcharam de forma pacífica por cerca de uma hora no sentido consolação. Apoiadores do presidente também realizaram um ato no local e os dois grupos foram separados pela polícia militar. Uma defensora do presidente carregava um taco de beisebol. Ela provocou o grupo contra Bolsonaro e foi retirada do local e escoltada por um PM. Também houve provocações e xingamentos de ambos os lados. Começou uma confusão. A polícia disse que precisou agir com bombas de efeito moral para manter a ordem. Barricadas foram montadas. Manifestantes lançaram pedras e rojões contra a PM. A polícia avançava com bombas para controlar o protesto. O ato foi encerrado e o grupo pró-Bolsonaro também se dispersou. Cinco pessoas foram detidas, mas a PM não informou de quais grupos pertenciam. Ao mesmo tempo em que o ato acontecia, ganhava popularidade na internet o movimento Somos 70, uma referência à estatística do Instituto Datafolha, que mostra que 70% da população brasileira não apoia o presidente. Em Brasília, o ato a favor do governo teve carreata e, mais uma vez, faixas antidemocráticas pedindo o fechamento do Congresso e do STF e intervenção militar com Bolsonaro. Todas as possibilidades vetadas pela Constituição. O presidente participou sobrevoando de helicóptero e também a cavalo. E a exemplo de outras ocasiões, sem máscara e desrespeitando regras sanitárias de distanciamento. Ainda no domingo, o procurador-geral Augusto Aras emitiu uma nota dizendo que a estabilidade da nação depende do respeito à Constituição, especialmente pelos poderes. O texto também critica as fake news, dizendo que elas criam estados artificiais de animosidade entre as pessoas. Hoje pela manhã, na saída do Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a conversar com seus apoiadores, mas se negou a falar com a imprensa. Ele disse que, em vez de falarem a verdade, os jornalistas inventam e deturpam. Bolsonaro pediu para que a militância não saia às ruas no próximo domingo para evitar contato com o outro grupo que deve voltar a protestar pedindo por democracia. O governador João Dória, do PSDB, disse que o governo não vai permitir que protestos antagônicos aconteçam no mesmo dia e local. O governo do estado de São Paulo garantiu e garantirá direito de manifestação a quem quer que seja. Todos têm direito a se manifestar, mas ninguém tem direito a agredir. Por isso, estamos em acordo com a Prefeitura do município de São Paulo, para que, a partir de agora, não tenhamos mais duas manifestações no mesmo local, no mesmo horário, no mesmo dia. Coronel Álvaro Camilo, secretário-executivo da PM, disse que a ação em São Paulo foi para evitar um número maior de feridos e que um inquérito foi aberto para apurar a conduta de PMs e dos manifestantes. A polícia está bem treinada, ela garante a liberdade de expressão, como bem destacou o general Campos, e isso será mantido sempre que for de forma pacífica. Quebrou a ordem e essa é a orientação do governo do estado de São Paulo, ela será reestabelecida. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. O chefe do executivo chamou Moro de covarde e afirmou que o ex-ministro tentou dificultar a posse e o porte de armas para a população, o que demonstraria o alinhamento do ex-juiz da Lava Jato com a esquerda. Bolsonaro fez o comentário após um apoiador agradecer ao presidente pela derrubada da instrução normativa 131. Eu vou entender um pouquinho de quem estava do meu lado. E ele, 131, é da Polícia Federal, mas por determinação do Moro. Ele, com a instrução normativa, ignorou decretos meus e ignorou a lei, para dificultar a posse e porte de arma de fogo para as pessoas de vez. A marca do Jaguara traíra. Assim como, essa é sem ele. Tem uma portaria também que o ministro novo revogou, que apesar de não ter força de lei, ela orientava a prisão de civis. Por isso que naquela reunião secreta o Moro, de forma covarde, ficou calado. Traíra. Então é isso que estava acontecendo. E ele queria uma portaria ainda, depois, que multasse quem estivesse na rua. Então esse era o cara que estava lá, perfeitamente alinhado com outra ideologia que não era nossa. Ok? Graças a Deus ficamos livres dele. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, respondeu a Bolsonaro. Em nota, Moro defendeu o isolamento social como medida mais eficaz de combate à pandemia. E criticou o que classificou como ofensas e bravatas do governo. E disse que, sobre ofensas pessoais, seu entendimento segue de que quem utiliza desse recurso é porque não tem razão ou argumentos. O relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, disse que não há saída para a crise fora da democracia. Ele deu a declaração durante um seminário virtual. Não há saída, não deve haver saída da crise com saída da democracia. Sair da crise não pode significar sair da democracia. É dentro da legalidade conchonal que precisamos enfrentar esta crise. Tal como os médicos na sala de emergência, que enfrentam uma crise respiratória de um paciente, obedecendo a protocolos, valendo-se da experiência anterior, valendo-se, portanto, do conhecimento teórico e do conhecimento prático e da sua expertise para salvar vidas, a teoria e a prática do direito, especialmente do conchonalismo contemporâneo e no âmbito do Estado de direito democrático, também precisa valer-se desse seu grande protocolo que está assentado na legalidade conchonal. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O Brasil real, que ainda preza a sensatez, não está representado nas manifestações de rua mais recentes. Esse pedaço do país sabe que convive com uma pandemia incompatível com aglomerações. Se vivêssemos num país lógico, nenhuma manifestação deveria ocorrer. Mas elas se repetem às sete finais de semana, com a participação do presidente da República. A novidade do último domingo foi o surgimento de um contraponto. Os apoiadores extremistas de Jair Bolsonaro, muitos deles defensores do fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, ganharam a companhia das extremadas torcidas organizadas de times de futebol, que tem entre os seus membros muitos apologistas da violência. O resultado era previsível. Houve confusão na Avenida Paulista, a polícia interveio com uma chuva de bombas de gás e o Brasil forneceu a si mesmo e ao mundo as imagens da sua insensatez. No momento, o país precisa de saúde, estabilidade, emprego e probidade. Nada disso se obtém com desavenças de rua, mas com muito trabalho. Ao priorizar a raiva no instante em que deveria pacificar o país e coordenar a busca de solução para os problemas reais, o Bolsonaro corre o risco de estimular nas pessoas a crença de que o presidente não está à altura dos desafios. Se essa crença se consolida, o Brasil que está em casa pode, aí sim, sair às ruas. Nessa hipótese, o Bolsonaro talvez verifique que a ebulição não interessa a ninguém, muito menos ao seu governo. O brasileiro já se mobilizou por muitas causas justas e obteve sucesso. Quando roncou pelas eleições diretas, o asfalto derrubou um regime. Depois, colocou para correr dois presidentes da República. Avalizou o esforço anticorrupção da Lava Jato, abrindo as portas da cadeia para a oligarquia política e empresarial corrupta. Esse ambiente favoreceu a eleição do Bolsonaro. Mas se o presidente não aproveita a oportunidade que recebeu da história, as ruas podem se convencer de que precisam reivindicar alternativas. Boa noite. O governo do presidente Jair Bolsonaro entregou ao Centrão o comando do Fundo Nacional da Educação. O FNDE tem um orçamento de 30 bilhões de reais. O governo federal anunciou que Marcelo Lopes da Ponte vai comandar o FNDE. Atualmente, ele é chefe do gabinete do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí. O parlamentar é presidente do PP. Na Lava Jato, ele é réu no Supremo Tribunal Federal por organização criminosa e foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O senador nega as acusações. O FNDE é vinculado ao Ministério da Educação e é um dos espaços mais comissados por políticos. O fundo é responsável desde a contratação de livros escolares, transporte de alunos ao Programa Federal de Financiamento Estudantil. A entrega do órgão ao PP, que faz parte do Centrão, é uma tentativa de Bolsonaro de se blindar de uma eventual denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República e de pedidos de impeachment. O presidente quer ter uma base ampla no Congresso. Durante a campanha eleitoral em 2018, Bolsonaro foi crítico do grupo e disse que não abriria espaço ao Centrão no governo. Ele classificava o bloco como a velha política do Toma Lá da Cá. Em abril, o governo já havia nomeado na Diretoria de Ações Educacionais do Fundo um indicado do PL, sigla do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, que chegou a ser condenado no Mensalão Petista. A Polícia Federal intimou hoje os investigados no inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura ataques aos ministros da Corte. Como o caso está sob sigilo, não foram divulgados até o momento os nomes dos depoentes. Porém, alguns dos investigados, como a ativista Sara Winter, o assessor parlamentar Edson Salomão e o blogueiro Alain dos Santos, informaram nas redes sociais que foram intimados. A intimação é um desdobramento da operação da semana passada, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Em São Paulo, o Ministério Público abriu uma investigação contra o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL, e um assessor dele na Assembleia Legislativa. O Ministério Público vai apurar suposto uso de instalações e equipamentos públicos no gabinete do parlamentar para a propagação de notícias falsas. A defesa do deputado nega as acusações e diz que nenhum computador na Alesp foi utilizado para atacar quem quer que seja. O advogado de Douglas Garcia e do assessor diz que o caso trata-se de perseguição política. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Que fim de semana macabre, hein? No sábado, a senhora Sara Winter, simplesmente à frente do movimento, os 300 pelo Brasil, lembrando os 300 de Termópias, né, de Leônidas, foi para a frente do Supremo Tribunal Federal ameaçar os ministros. Agora, como foi? Com um grupo de 30, não tinha 300, digamos que tenha havido 30, vestidos a caráter como se fossem a Ku Klux Klan do sul dos Estados Unidos, ou uma tropa de assalto nazista, e de lá fez ameaças, principalmente ao Alexandre de Moraes. Mas no domingo foi pior. No domingo de manhã, o Jair Bolsonaro, o presidente da República, instalou ao seu lado num helicóptero, sobrevoando uma manifestação de fascistoides contra o Supremo Congresso e a democracia, na Praça dos Três Poderes, prestigiando aquele breve contra a pandemia e levando a seu lado o ministro da Defesa, general da ativa, Fernando Azevedo de Silva, que manda nas três forças, de óculos escuros, lembrando tiranos militares latino-americanos, como o Pinochet do Chile. Todo o cenário estava montado, só que o Bolsonaro esqueceu de uma coisa, ele uniu um Supremo dividido contra ele. E agora vai ter que aguentar o Supremo, também só o Supremo, o resto ele já controlou tudo. Bom, eu volto quarta-feira direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará. Morreu em São Paulo o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. O ex-juiz estava internado na capital paulista com pneumonia e com suspeita de Covid-19. Ele tinha 91 anos. Nicolau dos Santos Neto ficou conhecido em 1998 no caso do superfaturamento na construção da sende do Fórum Trabalhista de São Paulo, na Barra Funda. Ele foi acusado de participar do desvio de quase 170 milhões de reais na obra. Na época, ele era presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Em 2006, Lalau foi condenada a 26 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de desvio de verbas, estelionato e corrupção. Em 2013, ele foi transferido para a Penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista, e perdeu sua aposentadoria. Em junho do ano passado, ele deixou o presídio após receber indulto para presos com mais de 60 anos e problemas de saúde. Pela 16ª semana seguida, o mercado financeiro revisa a queda do PIB deste ano. As projeções fazem parte do boletim de mercado, conhecido como o relatório Focus, divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central. Os dados foram levantados na semana passada em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. Os economistas projetam a queda do PIB de 2020 em 6,25%. Na semana passada, o boletim Focus projetava que a economia iria cair 5,89%. A nova redução foi feita em meio à pandemia do novo coronavírus, que tem derrubado a economia e colocado o mundo no caminho de uma recessão. Na sexta-feira passada, o IBGE divulgou que nos três primeiros meses de 2020, foi registrada uma retração de 1,5% na economia brasileira. Para 2021, a previsão do mercado financeiro para o crescimento do PIB permaneceu estável em 3,5%. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,94%, cotada a R$ 5,38 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B13 encerrou o pregão em alta de 1,39% aos 88.620 pontos. Atenção aos fatores de risco para a Covid-19, entre eles o diabetes não controlado. Pessoas que convivem com a doença mudaram a rotina para reduzir os riscos de ter a glicemia elevada e, consequentemente, estar mais expostas às complicações. Quando a Beatriz descobriu que tinha diabetes, foi aquele baque. Eu passei muito mal, fiquei internada um tempo, estava com a glicemia bastante alta, então descobri assim no susto, né? Quase morri, tive um quadro bem grave de hiperglicemia. Então, depois da minha internação, aos poucos, eu iniciei o tratamento, fui aprendendo a lidar e hoje, esse ano, faço cinco anos de diagnóstico. Passado o susto, a convivência com a doença passou a ser regrada e ela criou uma página na internet com dicas para outros diabéticos. Em tempos de pandemia, quem diria, o isolamento trouxe benefícios. A alimentação ficou mais saudável. No início do isolamento, em casa, as duas primeiras semanas foram bem difíceis, porque eu estava com muita ansiedade, então, a gente, quando fica ansioso, quer comer tudo, né? Então, esse foi o primeiro momento, assim, que foi mais difícil, mas aí, eu olhei para isso como uma oportunidade de melhorar. Então, o que eu fiz? Eu restringi a compra de produtos industrializados, porque se eu não tenho em casa, eu não vou comer, e comecei a preparar minha própria comida. Quem também adaptou a rotina por causa da Covid-19 foi a Fabiana. Ela é diabética e psicanalista. Em 2017, fundou um movimento para ajudar na autoestima dos pacientes. é o Divabéticas, para mostrar que todas e todos são lindos, só que no isolamento, a motivação para se cuidar nem sempre é a mesma. Além da carga do tratamento que precisa ser feito diariamente, 24 horas por dia, tem também essa questão da exaustão mental, física, emocional, e com isso, as pessoas, elas podem se desmotivar ainda mais em relação a essa rotina que já pode ser bastante pesada e frustrante. Então, nesse momento, a motivação, o apoio, ele é fundamental. O Brasil tem hoje 16 milhões de diabéticos. Fazer atividades físicas, nem que seja uma simples caminhada, ajuda a manter o índice glicêmico em dia. Mas como praticar esportes, se sair de casa, já é um desafio nessa época. Agora, imagine para quem vive correndo por aí. Emerson é educador físico e ultramaratonista. habituado com percursos de mais de 200 quilômetros, viu na corrida uma ótima saída para controlar o diabetes que ele tem há quase 25 anos. Mas a Covid-19 mudou a rotina dele e do grupo de amigos atletas. Eu criei aulas diárias de 25 a 30 minutos para eu fazer e para os meus alunos fazerem junto comigo, alternando modalidades de exercícios. Tiveram muitos alunos que chegaram a correr 10, 15 quilômetros dentro de casa. Muitas conseguiram correr dentro do apartamento mesmo em uma volta de 10 metros, 6 metros, caindo e voltando por centenas de vezes. Esta endocrinologista reforça o alerta para manter os carboidratos em dia e além de alimentos saudáveis, que a pessoa faça exercícios, vale a caminhada e até um treino mais leve, adaptado ao isolamento. Fazendo pelo menos 150 minutos de exercício por semana, que podem ser divididos em três vezes três vezes de 50 minutos ou cinco vezes de caminhada, por exemplo, por 30 minutos. Então, se você conseguir, você já é considerado fazer esses 150, você já tem uma atividade física regular. Existe um comprometimento das defesas do indivíduo com diabetes quando o controle glicêmico não está adequado. Como você pode observar, o Luciano Penteado estava sem a máscara porque a reportagem foi feita antes do uso obrigatório do equipamento aqui no estado de São Paulo. Pois é, bem agora é a hora da previsão do tempo aqui no jornal. Pois é, o mês de junho começou com um dia bastante ensolarado aqui em São Paulo, então vamos conversar com a Fernanda Zebedo que já está aqui em nosso estúdio. Bom, Fernanda, fora a ausência da pipoca, do quentão, das festas juninas, não é verdade? Quais serão os destaques desse mês? A gente pode fazer quentão e pipoca em casa, né? É verdade, não pode, não pode, aí não pode. Bom, boa noite pra vocês, pra vocês em casa. Junho já é um mês bem seco, né? A média de chuvas é de cerca de 50 milímetros, mas esse ano podemos ter precipitações um pouquinho acima da média. Isso porque há previsão da passagem de cinco frentes frias esse mês. Elas acabam trazendo mais umidade e também mais frio. E a primeira já chega amanhã ao estado de São Paulo. A frente fria hoje está na altura de Santa Catarina, mas essa massa avança pro sudeste. Por causa dessa aproximação, hoje foi até um dia mais abafado aqui em São Paulo, é o que a gente chama de calor pré-frontal. Hoje a máxima ficou em 26 graus, quando o normal pra essa época seria em torno de 22. Bom, então amanhã com a chegada da frente fria no sul do estado e Baixada Santista, o tempo fica fechado com chuvas generalizadas, principalmente madrugada e manhã. Já no leste paulista, região de Sorocaba e de Bauru, o tempo fica instável com possibilidade de chuvas também a qualquer hora. E aí no norte do estado, as pancadas já são mais em áreas isoladas. E aqui na capital o tempo também muda, então amanhã tem chuva pra cidade de São Paulo, em algumas regiões pode ser forte, temperaturas entre 14 e 22 graus. Quarta e quinta, um pouco menos chuvoso, mas ainda com presença de umidade, as temperaturas entre 15 e 20 aqui e 15 chegando a 22 aqui. A chuvinha é pra virar a página do mês de maio, que foi o quinto mês mais seco da história da cidade desde 1960, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Lu? Nossa, quinto mais seco, impressionante mesmo, né? E bem, essa chuva com certeza vai ser um alívio porque o ar aqui em São Paulo, além de seco, tá muito poluído, né? Bem, Fernanda, e pro Brasil, quais os destaques? Bom, destaque além dessa chuva boa pro sudeste, são as pancadas que estão castigando o litoral nordestino. Então, vamos voltar aqui pro nosso telão. Eu mostrei no mapa do satélite que a frente fria avançou do sul. Amanhã ainda chove aqui no norte do Pará. Essa faixa em azul aqui, norte do Paraná, perdão, e essa faixa em azul aqui é chuva do litoral de São Paulo, se estendendo aqui numa faixa até o Mato Grosso do Sul. No nordeste tem pancadas, como eu falei, de Salvador até o Recife, também aqui do Maranhão até o Amazonas, mas aí são pancadas que caem em áreas isoladas. A faixa mais central do país é de tempo seco ainda, o último destaque pra previsão de muito frio e geada no Rio Grande do Sul. Porto Alegre pode ter mínima de apenas 6 graus. É o ar polar que geralmente fica depois da passagem da frente fria. Ah, vamos esperar, portanto, a volta do friozinho aqui em São Paulo, né? Obrigado, Fernanda. Boa noite, até amanhã. Boa noite. E a seguir, a OMS alerta que o Brasil ainda não chegou ao pior da pandemia. A gente volta daqui a pouco. O diretor executivo da OMS, Michael Ryan, disse que o pior da pandemia de coronavírus ainda não chegou para o Brasil. Segundo ele, o país tem registrado os maiores aumentos diários de casos da doença, com transmissão ainda fora de controle. Segundo o dirigente, a situação na América do Sul está longe de ser estável. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de meio milhão de casos e mais de 30 mil mortos. E vamos ver agora a situação da pandemia de Covid-19 em algumas partes do mundo. Na Rússia, o governo da capital Moscou decidiu, após dois meses, flexibilizar o confinamento, mesmo com o aumento dos casos de coronavírus. Alguns estabelecimentos poderão reabrir, assim como parques. As máscaras serão de uso obrigatório. E para evitar que as ruas fiquem lotadas, apenas moradores com mais de 65 anos poderão sair três vezes na semana, das nove da manhã às nove da noite. A Rússia já superou 400 mil casos de Covid-19 e já contabiliza quase 4.700 mortes. Na Coreia do Norte, a rede de ensino, incluindo escolas e faculdades, retomou as atividades. Os locais terão desinfetantes para as mãos e termômetros nas entradas das salas de aula. A Coreia do Norte adotou medidas drásticas para evitar o contágio, com fechamento total das fronteiras e confinamento obrigatório. Pyongyang diz que não foi registrado sequer um caso de Covid-19 em todo o país até agora, apesar de estar muito próxima da China, onde surgiu o surto. A informação é contestada por especialistas. E na Inglaterra, a família real britânica divulgou pela primeira vez em sua conta no Instagram a rainha Elizabeth II cavalcando pelo castelo de Windsor. Ela passeou com seu pônei pelos jardins da residência, onde está isolada com o marido, o príncipe Philip. O Reino Unido registra mais de 276 mil casos do novo coronavírus e acima de 38 mil mortes. E os Estados Unidos entraram hoje no sétimo dia de protestos desencadeados pela morte de George Floyd, o homem negro assassinado por um policial branco na cidade de Minneapolis. Os atos antirracistas que se tornaram violentos se espalharam por vários estados e na noite de ontem chegaram até a Casa Branca em Washington. Hoje foi divulgado o resultado da autópsia independente pedida pela família de Floyd que confirmou que o E-Segurança morreu por asfixia ao ter o pescoço prensado pelo joelho do policial. O resultado diverge da primeira autópsia feita que não encontrou sinais de estrangulamento mas que ainda está analisando a possibilidade de Floyd estar sob efeito de alguma substância que pudesse ter provocado sua morte. Na noite deste domingo manifestantes foram até a Casa Branca residência oficial do presidente Donald Trump. As luzes externas do imóvel foram apagadas. Na sexta-feira quando os protestos foram mais intensos o serviço secreto levou Trump para um bunker onde ficou refugiado durante a noite para sua segurança. Os atos já se espalharam por 140 cidades. 21 estados pediram ajuda da Guarda Nacional para conter os tumultos. Até agora seis pessoas morreram durante os protestos e 4.400 foram presas. Desde 1968 após o assassinato do líder negro Martin Luther King é a primeira vez que tantos governadores pedem ajuda federal simultaneamente. Em Miami um protesto pacífico chamou a atenção. Policiais de diferentes departamentos do sul da Flórida se ajoelharam e oraram junto aos manifestantes. Donald Trump parabenizou a atuação da Guarda Nacional e criticou a mídia e os que ele chamou de anarquistas do movimento antifascista nos Estados Unidos dizendo que irá designá-los como terroristas. O líder norte-americano disse que os governadores devem dominar os tumultos senão eles perderão seu tempo e parecerão um bando de idiotas. E veja a seguir na entrevista do dia a retomada da atividade do comércio e serviços. A gente volta em instantes até já. Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a retomada da atividade no comércio nos serviços em várias cidades e estados e que está retomando também no estado de São Paulo. Eu converso agora com o Fábio Bentes que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, há uma ansiedade muito grande em todo o país pela retomada da atividade embora haja muita preocupação também com a doença com a pandemia com o avanço da contaminação. Agora, Fábio o balanço das cidades dos estados que já reabriram mostram que ainda há uma recuperação muito lenta e o ritmo de atividade ainda está bem inferior ao diante da pandemia, não é? É verdade. Esse mês de junho marca o início da flexibilização da quarentena no Brasil em diversas regiões na realidade esse processo já começou. E nessas regiões, Denise, o que a gente percebeu foi uma volta muito lenta do ritmo de consumo por razões simples. Primeiro, a magnitude da crise é uma crise sem precedente, é uma crise tão forte sobre a economia que ela mudou o comportamento do consumidor. O consumidor brasileiro hoje tem muito mais receio de ir às ruas, de ir ao shopping center consumir do que tinha quatro, cinco meses atrás. Além disso, fica uma herança negativa muito ruim do lado da economia. Queda na renda, restrição ao crédito, queda na confiança do consumidor. Então, a certeza que a gente tem é que essa recuperação vai ser lenta. Quando que ela vai começar exatamente, a gente ainda não sabe, mas a estrada é longa. Nas últimas dez semanas, o varejo perdeu 172 bilhões de reais em vendas, quer dizer, isso equivale quase a um mês de faturamento do setor. Então, a gente sabe que o setor ainda vai sofrer muito para recuperar aquele nível de vendas que tinha antes desse problema todo começar. Mesmo nas cidades onde já há flexibilização, esse ritmo está muito aqui do normal. E, Fábio, mudou esse comportamento do consumidor também no sentido de preferência de consumo. A gente percebe que os shoppings estão tendo uma retomada pior do que lojas de rua, não é? É, isso inverteu uma lógica do varejo. A chamada indústria de shopping centers nas últimas décadas cresceu muito mais do que o varejo de rua. Acontece que o consumidor seguramente vai ter muito mais receio de se dirigir um shopping center para consumir do que ir a uma loja de rua. É bom lembrar que essa flexibilização, a abertura dos shoppings, não é uma flexibilização plena. Em muitas cidades, os shoppings vão estar restritos ao funcionamento de 20% das lojas, na verdade, 20% do fluxo de consumidores. Quer dizer, a capacidade desses centros de compra de gerar receitas vai ser ainda muito restrita nesse início de processo de flexibilização. Então, larga na frente, ao contrário dos últimos anos, o varejo de rua. E essas indicações de uma retomada lenta do comércio, de tudo que está reabrindo, acaba comprometendo o potencial de reação de toda a economia, não é? É, compromete. O consumo das famílias responde por aproximadamente dois terços do PIB. O IBGE divulgou na semana passada os dados do PIB, a economia encolheu 1,5% e o consumo das famílias, que vinha sendo o motor do PIB nos últimos anos, encolheu ainda mais, caiu 2%. Essa queda de 2% no primeiro trimestre de 2020, ela é a maior desde a crise do apagão, lá no terceiro trimestre de 2001. Então, você vê que a gente praticamente registra um desempenho semelhante ao de 20 anos atrás. Infelizmente, não é só o consumo das famílias que está travado. Por conta do problema sanitário e até do problema político, os investimentos que cresceram um pouquinho no primeiro trimestre devem encolher no segundo. Então, a economia ainda vai levar muito tempo para recuperar o nível de atividade que a gente observava antes do início da pandemia. E o PIB do primeiro trimestre pegou só parcialmente o impacto da pandemia, porque em março ele começou isolamento em várias regiões do país, agora no segundo trimestre é que veio o retrato mesmo. É verdade, das 12 semanas do primeiro trimestre, 10 não tiveram esse efeito da pandemia. É bom lembrar que o efeito da pandemia sobre a economia começou na segunda quinzena de março, quando uma série de decretos estaduais, municipais, limitaram, por exemplo, a abertura de lojas no varejo. Então, essa queda do primeiro trimestre, infelizmente, é apenas o início da recessão. A queda no segundo trimestre vai ser bem maior. Quando o IBGE divulgou o PIB na semana passada, a gente revisou a nossa expectativa para o ano, a gente espera uma queda de 6,1% na economia brasileira, portanto, um baita tombo. a gente via que antes da pandemia já havia uma dificuldade enorme, recuperação do nível de atividade, agora a gente volta a algumas casas para ter que remar de novo rumo a essa recuperação. Mas, sem dúvida alguma, fala-se recuperação em V, recuperação em U, não importa qual é a letra, o que a gente sabe é que a recuperação vai ser lenta daqui para frente. E, Fábio, vocês não representam apenas o comércio, tem a questão dos serviços também, que vários continuam com restrição, questão de academias, questão de cabeleireiros, vários problemas aí, são locais em que pode haver um contato maior das pessoas, e setor de turismo que foi o que primeiro sentiu impacto, né? O setor de turismo, a gente costuma dizer, Delisa, foi o para-choque do setor produtivo. A gente percebeu, por exemplo, já em abril, uma redução de mais de 90% no fluxo de voos nos aeroportos. É difícil imaginar o setor de turismo nos próximos meses seguindo o protocolo que a gente tinha antes da pandemia. Esse setor inteiro vai ter que se adaptar, a operação desses setores vai ter que obedecer ao novo protocolo, não só no transporte aéreo, no transporte rodoviário, nos estabelecimentos de hotelaria, principalmente, casas de espetáculos, enfim, todos aqueles serviços que atendem o turista vão ter que se reinventar nesse pós-crise e isso vai levar tempo, sem contar ainda o fato de que geralmente as atividades turísticas representam a prestação de serviços não essenciais. Como muita gente perdeu emprego, perdeu renda, essa recuperação fica seguramente para daqui a alguns anos, infelizmente. E, Fábio, não é uma questão apenas de você reabrir os estabelecimentos, permitir que voltem a operar normalmente, mesmo que seguindo algum protocolo. Teve a perda financeira dos estabelecimentos, você falou quanto que houve do comércio, por exemplo, de perda, isso pode reduzir a capacidade de manutenção do próprio negócio, né? É, sem dúvida alguma. Existem custos fixos no comércio que, obviamente, diante da magnitude da pandemia, tiveram que ser negociados, seja com o governo, seja com fornecedores, quer dizer, não se pensa ainda nesse momento nem na recuperação da receita, a gente sabe que esse processo vai ser muito lento. Todas as nossas demandas, principalmente aquelas relacionadas ao governo, visavam reduzir o custo das empresas. Então, por exemplo, aquela linha de crédito para o pagamento da folha de pagamento, em teoria, foi uma excelente ideia, mas na prática, não funcionou. Cerca de só 2% do crédito disponibilizado foi aprovado até o momento. É bom lembrar que no setor de comércio, no setor de serviços, muitos empresários pagam diretamente o salário dos empregados, porque isso não passa pelo banco. O Brasil tem um contingente enorme de desbancarizados. e isso dificulta e muito as ações do governo para diminuir o problema. Melhor exemplo são esses recursos emergenciais que foram liberados que ainda não chegaram às mãos de muitos brasileiros, porque eles não têm vida bancária, vamos dizer assim. Então, é mais um problema para a gente resolver no meio desse terremoto todo provocado pela pandemia. E por aí, a gente percebe que não é a restrição que foi imposta pelos governadores, pelos prefeitos, que levou à crise econômica. Há um temor muito grande em relação à pandemia e essa é a realidade com a qual a gente tem de lidar. Tentar minimizar os danos, mas reabrir não significa voltar à normalidade. não significa, infelizmente, o inimigo da economia não é a quarentena, não são os governadores, o inimigo é o coronavírus. O que faltou no Brasil, infelizmente, foi uma maior coordenação do processo de lockdown, de restrição das atividades econômicas, de restrição à circulação de consumidores. Claro que o Brasil é um país continental, mas a gente deveria ter aproveitado melhor o exemplo de outras economias que passaram pelo mesmo problema que nós estamos passando, países menores que tiveram o mesmo número de contaminados que nós temos nesse momento, mas que conseguiram com o esforço de um mês, um mês e meio, controlar minimamente a pandemia para que se pensasse num processo de reabertura. O que a gente está tendo que fazer nesse momento para salvar a economia é pensar numa reabertura sem ter atingido ainda o pico das contaminações. Isso pode levar a um retrocesso nesse processo de reabertura, ou seja, a tendência é de que no Brasil o problema dure um pouco mais do que durou em outros países, em outras regiões, onde houve uma coordenação melhor para enfrentar o problema. E, Fábio, para nós encerrarmos, a gente viu que várias áreas do comércio aproveitaram os recursos tecnológicos, expandiram a venda através de aplicativos, entregas, delivery e tudo mais, mas a gente vê pelos números que não compensou tanto assim o que se perdeu. É verdade. Para você ter uma ideia, no final de março, o varejo, na última semana de março, o varejo teve um prejuízo de 23 bilhões de reais. De lá para cá, a gente observa prejuízos em todas as semanas, mas o último dado já aponta para um prejuízo na casa de 15, 16 bilhões de reais. Por que esse prejuízo foi menor? Em parte, por conta disso que você falou. O varejo procurou correr contra o relógio, criar alternativas para escoar os estoques, para fazer receita, e de certa forma essa estratégia funcionou, mas ela não foi suficiente para compensar as perdas do período. Uma outra razão para a gente vir observando quedas semanais menores, é a menor adesão ao isolamento social. Lá no final de março, na média, no Brasil, o isolamento social estava na casa de 62, 63%. Agora, está na média de 42, 43%. Então, a gente sabe que é bom que o prejuízo do comércio seja menor, mas ele não pode vir a qualquer custo sob pena da gente prolongar o problema atual e demorar ainda mais para iniciar esse processo de recuperação, Denise. É isso, eu conversei aqui com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite para você também. É isso. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltamos amanhã às 19 horas. Ótima noite para você e até lá. Boa noite.